Música Timor-Leste continua em porta a fós, também a Timor-Oambarra, que lei a iniciativa do halo produção. Dada onde Timor-Leste continua em porta a necessidade básica, e o liu fós, o sirei liur, também a produção fós e a raílar, se dá o suficiente. A situação é o Diretor Nacional de Agricultura, horto na proteção plantas até tem, política-governo da Sianian, mas que esforço a sua assistência para a Tosna em Sira, a necessidade de ser atractor, que faz a agricultura, e que faz o serviço de açaí produção em raílar. Além de ter observação do Ministério da Agricultura, jovem Sira neberremata estudo e a área de agricultura, lei a iniciativa de criar grupo de halotos no Natar. A partir da União Europeia, o Diretor Nacional de Agricultura, que toma conta da produção fósseira e raílar, a importação não faz bem, mas ainda tem serviço de corrente, o serviço de entidade que toma, o Ministério da Levante, o empresário local, o ensa, e tem a importação, mas menos a importação. Pelo menos, na matinada, a violência agora é uma questão da importação mais barra, depois, a pressão não sai bebe, que a população não vem, a violência é força para todos os, cada 20 dólares, cada saco, nem caro, nem caro, nem caro. Ainda, por exemplo, a violência tem só que o homem que vai ter feito de manhã a gente, então, o bairro desse governo é que vai ter feito de israel, que vai ter feito de morar, escola agrícola, escola Tecboc, então, ela vem... ela vem aqui, ela vem aqui, a sua liderança política mais, ela vem ao Ministério Uníneo, Agricultura Uníneo, então, ela vem... buscar os meus pensamentos para envolver o meio Sira e o setor. Nós estamos com o setor produtivo para o serviço de Natar. Equipo de cobertura, GMN.